A CIDADE NO BRASIL 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 NÉ? Eu ali tomava o leitinho O leitinho Levaria um pãozinho Um bocadinho daquele queijo amarelo Andava-me a guardar o gado Descalço nos campos Onde é que a gente passava? Porque não era obrigatório a escola Já agiava bem E ia descalço Já havia agiado bem branco Era a vida assim Mas não era só eu Em geral A nível de classe pobre era geral. Tínhamos um regime que nos ia-nos pelos caminhos, nem via-nos caminho nem bala. Quando chegássemos à escola, se chegássemos mais tarde, dois ou três minutos, levávamos logo meia dúzia em cada mão. Não podíamos pedir nada aos nossos pais, porque não tinham para nos dar. Onde podíamos andar a jogar à bola, a jogar à macaca como nós, a jogar ao esconde, essa coisa toda. As nossas brincadeiras de rua, porque nós brincavamos na rua. A minha vida, a minha infância, foi passada toda aqui na Pobre Lanhoso. Isto era tudo o morado, era o campus, a gente vinha à pesca pelo Ribeiro Baixo. As minhas lembranças de infância e de adolescência são muito positivas. Lembro-me das brincadeiras na escola primária. Nós tínhamos o recreio dividido entre o recreio de raparigas e o recreio dos rapazes. Nós tínhamos imensas brincadeiras. As brincadeiras que agora o digital acabou por anular, eram brincadeiras extraordinárias de convívio, de criação de laços de amizade. E nós tínhamos depois o... aquilo para nós era uma coisa do outro mundo, que era chegar a um barandinho, olhar para a parte de baixo. Na parte de baixo era o recreio dos rapazes. Portanto, as paixonetas eram vividas à distância. As meninas no recreio de cima, junto às japoneiras, e os rapazes no recreio de baixo. O que era o meu pai, que ia para a escola em jejum, descalço, e com calças loutas. E depois chegar à escola e a professora fazer uma espécie de triagem dos meninos descalçados e dos meninos descalços. Dos meninos que estão limpos e dos meninos que não puderam tomar banho. Íamos brincar, fazíamos aqueles carrinhitos com duas rodas de madeira, fazer tipo de um carro de bois do antigo grande, mas em miniatura íamos ao monte, trazíamos uma carga de feno, de feno, de fentes, fentes. Fiz todas as brincadeiras possíveis e imaginárias dos putos dessa altura. Assaltei todos os quintais de feuta boa desta terra. A fugir à guarda. Às vezes com os amigos comentámos, em jeito de brincadeira, a POVA tinha três piscinas municipais antes do 25 de Abril. Que era o rio da Cachada, era a levada da veiga, à beira do Tosé, e o hogueiro a seguir ao campo de futebol. Eram as piscinas que havia, era o rio. E toda a gente ia para o rio e aprendia a nadar. Quem não aprendia a levar um empolgão tinha que safar. Era um fenómeno, nadar na vieirinha era um fenómeno, ou aqui na levada da veiga, era espetacular. Fazer concursos de mergulhos, de resistência, de natação, de uma maneira e da outra. Como nós aprendíamos, tínhamos um professor em cima da ponte, que era um amigo, o rilo, o famoso rilo, que nos ajudou a nadar. Ou a aprender a nadar. A jogarmos ao espeto, ou a jogarmos aqueles jogos que a imaginação de criança nos leva depois a inventar. Aprendi a andar de bicicleta no saudoso Zeca do Orleano. O Orleano ainda conhecia o pai. Alegava um quarto de hora e andava toda a tarde. E depois pedia a outro para trazer a bicicleta, senão era complicado. Jogávamos futebol na estrada, na rua. Futebol jogava-se na rua. Não havia campos, não havia nada. E tirávamos para o lado as pedras que serviam de beleza quando ouvíamos um carro que vinha ao longe. A jogar com uma bola feita de jormais ou de meias era o nosso entretimento. E quem chegasse tarde ao encontro já não tinha lugar na equipe, porque aquilo eram tantos. Jogar nos juniors foi a coisa que mais me marcou, como jovem, a bola. Suporto pelo Maria da Fonte, que sou sócio desde criança. Os meus pais escreveram como sócio. O meu irmão é o sócio número 4, eu sou sócio número 12. Eu sou sócio do Maria da Fonte desde criança. O Maria da Fonte foi qualquer coisa de estrondudo. Foi um milagre no espírito, na alma dessa juventude, porque não tínhamos nada. Começámos a ter um equipamento, a ter umas chuteiras, a ter um treinador, um turninho francês, um Lenin e outros que nos ajudaram a saber jogar melhor. Era uma alegria. Porque também tivemos a oportunidade de ir para outras terras, jogar em Famalicão, ganhar em Famalicão. No sítio onde eu estudava, chegámos lá e ganhámos 3-1. Uma aldeia, ganhar ali uma terra daquelas, foi um gozo fantástico. Todas as outras terras que nós conhecemos por causa do futebol, jogar a bola, equipar um equipamento negro do Maria da Fonte, quando chovia muito. Isso é que dava força e gozo. E de que maneira? Isto está sempre rodado na alma. Tirando o campo de futebol, não havia condições para a juventude estar ocupada. Não haviam piscinas municipais. Eu, felizmente, o meu pai tinha capacidade para eu poder estar melhor. E os meus tios e essa coisa toda, visitavam muito o meu pai. E ao me visitarem, traziam muitos carrinhos. E eu tinha uma série de carrinhos, caixotes de carrinhos. Ao fim da escola, juntava-me com os colegas todos. Eu é que tinha carrinhos, eles não tinham. Lá no sítio, no terreiro do Fito, que se jogava ao Fito na nossa casa. Durante a tarde, poucas pessoas, não havia ninguém a jogar ao Fito. E então, eu e os meus colegas, eu emprestava o comboio a este, emprestava o carrinho a aquilo, emprestava aquilo. Brincávamos aquilo. Dava um lazer, um lazer às pessoas do que elas não tinham. Eu era a mais velha de quatro irmãos, depois de cinco. A minha irmã nasceu pouco tempo antes do meu pai falecer. E era a única menina. Portanto, eu era tratada assim com todo o aconchego, porque a menina tinha que ser tratada com algum aconchego. Ora, acontece que a casa, que ainda hoje é a nossa casa de família, tinha uns campos. E nesses campos havia o senhor José e a mulher e os filhos que trabalhavam nesses campos. E o milho era guardado na laxa, ali no cinto da vela. Ora, eles tinham que passar com os carros de bois do campo pela vila para irem para lá. Estava fora de questão eu ir no carro de bois. Então, era simples. Eles punham do lado, aquelas partes do lado em madeira, e eu ia deitada no chão, juntamente com os filhos do senhor José, para ir para lá para cima. Portanto, tem relatos incríveis. As filhas do senhor José eram as minhas amigas de brincadeiras no Quindal. A televisão, só um ricos é que tinha televisão. Apanhava-nos eituno ou vendimava-nos para ir ao festival da Eurovisão. Porque, claro, ouviam-nos falar e queriam-nos ver. Mas era tudo à troca de aproveitar o nosso trabalho. Ao fim da escola, vês apanhar azeituna. Vês ajudar a vendimar. E lá em cima, nos bombeiros, aquilo era terreno ali, perdido, tílias, aros, era onde a gente jogava a bola. E um belo dia, estávamos lá a jogar a bola e parou o boxe-pagno do padre Zé Dias. E ele vem por ali abaixo. O Jacinto, meu amigo, Jacinto Pereira de Sousa, diz assim, Parou o carro do seu padre Zé António Dias. Eu, como sou muito católico, fui logo a correr a pedir-lhe a bênção. Levei uma chapada. E aí, me abaste tudo, quer dizer, ele foi a correr a pedir a bênção ao padre. Porquê? Porque o padre Zé Dias via a canalhada na rua. Corriam-nos para a doutrina. A igreja tinha umas grados muito altas e um portão muito grande. E, magrinhos como eu, fugíamos para o meio da grade, não é? Mas aí, do padre Zé Dias, ver alguém cá fora ou no quadro que não estivesse lá dentro. Era disciplinar, era puxá-los para a igreja, que também era a função dele, não é? Ele dedicava-me muito, era a estudar durante a semana e tentar aproveitar uns fins de semana para vir a casa. Às vezes, de 15 em 15 dias, designadamente, porque as possibilidades económicas também não eram, nessa altura, não eram muito boas, não é? Tínhamos uma tarde livre, que era o sábado, até uma determinada hora, a partir de uma determinada hora. Porque tínhamos dois dias, que eram à quarta e ao sábado, que tínhamos o grato prazer de ser convocados para a Moçadade Portuguesa. A Moçadade Portuguesa era uma estrutura à moda da sociedade, das juventudes hitleriana na Alemanha e fascista em Itália, em que nós tínhamos que usar uma farda, lembro-me bem, verde e calção castanho e um cinto com um S, S de Salazar. E éramos postos ali a fazer aquilo que na tropa se chama Ordem Unida, que é saber marchar, saber cantar o hino. Era a forma como nos estragavam as duas tardes que podíamos ter livres, a quarta e o sábado. Duas horas ali de martírio, quando chovia há chuva, quando fazia sol escaldante ou sol escaldante. E era isso, a Moçadade Portuguesa. Nós vinhamos à missa, à parada, era uma hora de caminho. Olha só, vinhamos, chegávamos, quando chegássemos à igreja, vinhamos todas molhadinhas, todos molhados nos pés, o que a gente passava. Ia-se para a missa descalço, não havia bancos para a gente estar assentado, porque naquela ocasião os hospitais também eram fracos. Não havia o Serviço Nacional do Sul. Essa função era as misericórdias que eles tinham, com as suas limitações, mas iam fazendo o seu trabalho. A Secretaria de Saúde, às vezes, estava doente, ia a um médico particular, porque não havia centro de saúde. Tinha respagado nosso bolso. Às vezes, o que custava a pagar, mas pronto, mas tinha que ser. Antigamente, depois falava com o médico, meu Deus, que era um problema dos diabos. Hoje falas com o médico, com a educação, nada mais. Mas, e o médico atende-nos bem? Naquela altura, não. Naquela altura era complicado. Mesmo dos estrangeiros, se alguém telefonasse, tínhamos que ir à loja, atender o telefone, só havia um telefone na freguesia. Bom, raramente havia alguma senhora que entrasse num café sozinha, especialmente em Braga. Era de casa para o trabalho, do que o trabalho para casa. Ele namorava só ao domingo. Também era quando ele tinha tempo, porque ele trabalhava. Ao domingo, eu não ia para a casa do meu pai nem da minha mãe, mantinha-me no sítio onde estava a trabalhar. Namorava-se ao portão, porque a minha mãe estava sempre à janela. Eu conhecia desde pequenina. Ela era pequenina. O pai dela tinha uma taberna e eu já gostava dela naquela altura. Ela era pequenita ainda. E um dia, ela vinha ao correio. Ela veio ao correio e eu a encontrei. Eu disse, olá menina. Ela tratava-me por você e eu por tu. Começámos ali a conversar. Eu escrevi-lhe uma carta, escrevi-lhe uma carta de Lisboa. E esses senhores passavam onde estávamos casados. Eu conhecia a Aurora, mas também na terra dela trabalhava um colega meu, e também não era solteiro. E depois, claro, começámos aqui, era perto, ouvíamos até lá e começámos-nos a ver. Enfim, daí começou a nossa vida. Eu, quando não vinha à casa, às tardes, ao fim do trabalho e ia até lá. E até lá passava-me quase tempo. Eu tinha 16 anos. E eu tinha 25. E ele já tinha 25. Portanto, ele tinha moças, anteriormente tinha namorada. Não queria dizer que fosse mulherengo, mas depois as namoradas, que eles foram para lá, aquilo depois foram acabando. E depois eram os vizinhos. Está bem? Encontrávamos. E como nos encontrávamos, até que depois chegamos a um conto de começar a namorar. A gente escojava de singa e naifar, porque até se ia com os socos, ou até se ia descalço. Tinha que lhe fazer muitas das vezes o comer de noite, para ele entrar a serviço a uma da manhã. E já levava a comida de casa para não estarem a ir comer ao restaurante ou às tabernas, porque antigamente eles não queriam lá ver as pessoas sujas nas tabernas. Não, portanto, não podia ir comer. Se houvesse uma tabernita fraca, eles ainda podiam ir comer. Viam assim as pessoas cheias de tinta, ainda lhe davam de comer. Mas se fosse um restaurante, não, não davam. Eu ganhava dinheiro e íamos para o Cunha da Famalicão, beber uns copinhos de branco e comer uns pastelinhos de bacanhal, como se diz há uns bolinhos. Pagava-se umas bilharadas aos amigos que não tinham dinheiro no pica-pau, andava-se por lá. Agora, a conversar, a discutir, a conversar de assuntos sérios? Não. Medo, medo, medo. Porque havia a PIDE e havia aqueles que mandavam a boquinha para a PIDE. E, nessa altura, cada um se falava até em família, era muito escondido. Eu, como disse, sempre convivi com pessoas aqui da aldeia e de outras aldeias, devido à minha profissão comercial. E havia lamentos, lamentos, lamentos. Havia o Senhor da Terra. Havia aqueles que eu concluí que tinha de ter muito cuidado, porque senão havia uma organização a PIDE. E, então, era muito difícil, já, para muitas famílias, conviver até entre famílias. Do que era passar por determinados senhores, que eram os proprietários das terras, e as pessoas não tinham autorização para olhar para eles olhos nos olhos. Cumprimentavam, mas baixavam a cabeça. Desde os 15 anos, a Aveiro, eu comecei, logo que me apercebi, que vivíamos sob uma ditadura, e não tendo conhecimento em casa, nem ninguém da família que se dedicasse a isso, mas comecei a ser abordado, comecei a fazer perguntas a colegas que tinham familiares, chamada de oposição, a Aveiro, e fui-me informando e cheguei à conclusão que havia outras formas de governo. Preocupação total, porque se dizia, fulano foi preso, fulano já era revestuado, fulano, fulano. Era uma preocupação, vivia sem pânico. Reuniões, visitas, lembram-me, por exemplo, ao cemitério, no dia dos finados de militantes da oposição democrática, que entretanto tinham falecido e que eram conhecidos nas suas zonas. Atividades de teatro, num grupo de teatro de Aveiro, que era, enfim, ligado, os dirigentes ao Partido Comunista. Tenho muita noção, talvez seja tão sensível às desigualdades que ainda hoje persistem. Eu vou dizer que na casa dos meus pais, os amigos dos meus pais, a minha mãe não é de cá, mas o meu pai sim, os amigos do meu pai só me lembro de um, e já mais novo, que não era opositor ao regime. No entanto, a minha casa estava cheia, se não era diariamente, era quase, com os amigos dos meus pais. Os risos, as gargalhadas, eram uma coisa contagiante. Eu nunca vi, na minha casa, discutir política, nem haver desencontros entre o meu pai e os amigos. Eu sempre vi a doutor Tinoco, a dona Amalinha lá em casa, como a doutor Faria, a dona Leonora, a doutor Severo, tudo homens que eram de esquerda. Eu nem distinguia muito bem o que era ou deixava de ser, porque eles eram todos tão amigos e convivíamos. Eram-nos família. Era proibida a liberdade de reunião. Não estou a dizer que nós, jovens, tivéssemos um informador, um pido à perna. Não tínhamos, mas os jovens eram, digamos que, mais tolerados. Agora, pessoas com ideias definidas... Não, a liberdade não chegava aí de maneira nenhuma. A Igreja, a Igreja era perseguida, era afiliada disto, daquilo, conivente com o regime, a Igreja, que é mentira. Porque na Igreja, houve pessoas muito importantes que estavam contra o regime antigo. O caso do Bispo do Porto, António Freire Romes, que foi expulso de Portugal, não é? Esteve em França dez anos. Ele que disse, diante dos homens, de pé, diante dos joelhos. E teve outro Bispo também, um Bispo de Moçambique, Manoel Vieira Pinto, também sofreu muito. Sofreu muito já no tempo de Salazar. E também o Bispo de Setúbal, D. Manoel Martins, que chamava o Bispo Vermelho, que estava na continha de Salazar. E também outro padre que me lembra, Padre Abel Varsim de Lisboa também. Geralmente, nos momentos operários, aí havia mais reação. As mulheres, as mulheres eram uma subclasse. As mulheres. Havia os homens e as mulheres eram uma subclasse. Imensas restrições impostas às mulheres. No direito diz-se a profissões. Uma professora, uma enfermeira, tinham que pedir autorização para casar. Uma mulher não podia sair para o estrangeiro sem autorização do marido. A mulher enfermeira e a mulher professora, que tinham para exercer a sua profissão, tinham de pedir autorização. Porque podiam ser mulheres viúvas, que não tinham filhos, não podiam ter filhos. Ou solteiras, que podiam exercer para casar, não podiam ter filhos e tinham de pedir autorização. Havia muitas... A mulher não tinha a liberdade que tenho hoje. Sentia-me muito triste porque eu estava sempre em casa sozinha, praticamente, dia e noite. Não haviam tempos livres porque cuidávamos dos filhos, não tínhamos creches. Cuidávamos dos filhos e da vida de casa. A sua mulher, antes do 25 de abril, era estar em casa. A trabalhar. Arrumar a casa. Fazer o que a mãe mandava. Fazíamos os nossos passeios ao fim de semana, mas no dia a dia, era ao serviço da casa. Se um indivíduo encontrasse a mulher em adultério, em adultério, o marido podia matar a mulher. Isto parece ficção, é verdadeiro. O marido podia matar a mulher que não ficava isento de pena. O meu pai dizia que a filha dele era para ser uma boa dona de casa, uma boa mãe e uma boa chefe de família. O meu pai era advogado e proporcionou-me estudos e uma vida agradável. Mas não consigo esquecer-me do que passavam os meus colegas. Às cinco da manhã, tinham que pegar no gado, quando os pais eram caseiros de terras, levar o gado para o monte, o gado alimentar-se. A pobreza era impressionante. Recordo-me bem, quando os iam para a escola descalços, no inverno, com chuva congelada. Ou então tinham uns sapatos, umas chancas, como se chamavam, que eram uns sapatos em madeira feitos com tiras de madeira. Nem socas eram. Era muito pior que socas. Ainda sou do tempo de que se cobrava uma sardinha à meia para dois. E o que comia hoje a parte de zona aos do rabo, amanhã comia a parte da cabeça. A gente acordava assim com estrelas e deitava-se com estrelas. A gente sabe que não havia pão em casa. E era preciso andar por lá a ganhar, acho que era o menos para o comer. Eu tinha o pai de 8 ou 9 anos, um passador com um filho de 600, lembro-me muito bem. Minha fugida da polícia, que eles usavam uma farda branca. O pai vinha atrás do homem, o homem fugiu para as casas, meter-se numa casa e chegar lá para derrubar. Então, a dona Leninha era a que fazia a comida e depois dizia, vou fazer queixar a vossa mãe, porque vós não comeis e dais tudo aos vossos amigos. E o meu irmão dizia, nós quando chegarmos a casa temos outra comida para comer e eles não têm nada para comer. Então, nós dávamos a nossa comida aos nossos amigos. E aí a gente tem que fazer um bolo de água. a gente tem que fazer um bolo de água. E aí a gente tem que fazer um bolo de água. e aí a gente tem que fazer um bolo de água. E aí aperfeiço e aí a gente tem que fazer um bolo de água. Obrigado.